Às vezes vão fazer tratamentos até fora do país para que ninguém saiba, porque eles pregam uma coisa e vivem outra coisa. De repente eles descobriram que não eram super-homens. Por quê? Esse grande tesouro de Deus está contido aqui na Terra em vasos de parro, em corpos feitos do pó da Terra, nós estamos sujeitos ao envelhecimento, sujeitos aos intempéries e estamos sujeitos também até às catástrofes que acontecem. Acontece uma catástrofe, um terremoto, uma coisa, tem um crente lá no meio e ele acaba passando pela mesma coisa que os outros passam. Muitos morrem, morrem muitos crentes. Alguns escapam, escapam também crentes. Então nós estamos sujeitos a essas coisas. Nós não somos super-homens. Então nós estamos aí no corpo humano. E devido a isso, passamos pelas mesmas coisas que o corpo humano passa. Tanto os crentes como as crentes. É evidente que se nós buscarmos a cura em Jesus Cristo, nós vamos obter. Existem os milagres. Existem as manifestações poderosas de Deus. E que podem nos livrar dessas aflições, muitas vezes. Outras vezes não. Nos livram de muitas enfermidades. Outras vezes não. Não é porque alguém ora por outra pessoa e a pessoa é curada, não quer dizer que essa pessoa que está orando agora é perfeita, não tem doença nenhuma, nunca vai ter doença. Não é isso. Quem dera se fosse assim, não é? Com a graça de Deus eu nunca teria doença. Porque orar pelos enfermos e eles serem curados é normal na vida de qualquer crente. Deve ser normal. Esses sinais seguirão os que creram em meu nome. expulsaram, expulsaram demônios, falaram novas línguas, embora os nossos enfermos serão curados. Então, são sinais características de um crente. Mas não quer dizer que esse crente não vai passar por isso. Não vai ter enfermidade. Então, Paulo estava sofrendo essa situação. Este é o contexto que nós estamos livres aí quando Paulo está sofrendo tanto enfermidade física quanto problemas de ordem, de relacionamento com esses falsos mestres que o perseguiam e lutavam para derrubar a sua autoridade junto aos corintos lutavam por aí provar que ele não era um apóstolo para assim poderem assumir a liderança da igreja e direcionarem a igreja para o judaísmo do jeito que eles gostariam. Bom, então esse tesouro em vaso de barro o cristão então é um vaso de barro que às vezes passa por tristezas lágrimas aflições perplexidades fraquezas temores então mas o cristão não é derrotado por causa do tesouro celestial que ele está. Então não quer dizer que você vai dizer assim ah, então eu não quero esse tesouro se eu vou passar por isso. Mas o cristão passa por isso e o que não é cristão passa por isso também. Só que para eles é bem pior. Eles chegam até é o desespero e nós não nós temos a esperança nós temos a fé na maioria das vezes nós somos libertos dessas coisas vamos lutar mas vamos passar por isso e vamos vencer e sempre a esperança da vinda de Cristo e sabemos do futuro que nós estaremos para sempre com o Senhor livre desses problemas que nós passamos por eles hoje. já os que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador estarão para sempre em tormentos em sofrimento nunca passará o seu sofrimento mas nós não nós temos promessas superiores muitas vezes o crente o cristão o salvo vai passar por lutas e rotas ele passa por vitórias mas também passa por derrotas ele passa por aflições mas passa também por grandes momentos na sua vida de paz de alegria de felicidade com o Senhor então são coisas que vêm e tem o seu tempo determinado mas nós somos mais do que vencedores porque estamos em Cristo então o cristianismo não é a eliminação da fraqueza nem meramente a manifestação do poder divino através da fraqueza humana não vai pensar também que Deus nos chamou para sofrer tem gente que acha que tem que sofrer a vida inteira e passar por tribulação a vida inteira por aflição a vida inteira por angústia que acha que isso vem de Deus para ele não quando nós pregamos o evangelho fazemos a obra de Deus automaticamente virão aflições tribulações problemas e nós estamos sujeitos a todo tipo de coisa porque nós somos humanos estamos na terra o conhecimento de Deus do evangelho o espírito santo que mora em nós não vai nos fazer então ser super homens e sermos livres de todas essas coisas nós temos que saber que toda aflição que nós passarmos podemos ser mais do que vencedores mediante o poder e o amor de Deus também nós temos que saber que nas nossas fraquezas aflições e sofrimentos que nos tornam totalmente receptivos a graça abundante de Cristo e permitem que a sua vida seja manifesta em nossos corpos então quando nós estamos em angústia em problemas passando por problemas difíceis devemos lembrar de Deus sempre buscar a presença de Deus nesses momentos nós ficamos até mais íntimos com Deus e nesses momentos você pode notar em sua vida cristã que nesses momentos é que nós temos mais comunhão com Deus e são momentos em que Deus mais nos usa para ajudar os outros a abençoar os outros são momentos que o poder de Deus opera mais em nós ah então quer dizer que agora eu vou pedir para Deus que eu sofra que eu passe por problemas para poder ajudar os outros não é assim também isso seria masoquismo querer sofrer desejar sofrer não é assim nós vamos passando pela nossa vida cristã e quanto mais nos aproximamos de Deus é evidente que o mundo com seu pecado com as suas concupiscências seus desejos mundanos suas coisas vão contra nós então nós vamos passar por mais problemas quanto mais nos aproximamos de Deus mais nos afastamos do pecado da maneira mundana de viver das outras pessoas então a palavra de Deus diz para nós atribulados mas não agosteados então se experimentamos a presença de Cristo e o seu poder em nossa vida absolutamente nenhuma aflição perturbação enfermidade ou tragédia provocará então a nossa derrota espiritual quando as circunstâncias exteriores se tornam insuportáveis os nossos recursos humanos se esgotam então os recursos divinos vão entrar na nossa vida nessa hora esses recursos divinos nos são dados para aumentar e desenvolver a nossa fé então nessa hora que vem a esperança que vem a força de Deus e Deus nunca abandonará os seus filhos fiéis em nenhuma circunstância Deus jamais nos desamparará é promessa de Deus então muitas vezes passamos por problemas que nós achamos que vamos até morrer chegamos até às vezes a beirinha da morte mas sabemos sempre que a vida nossa vida está na mão de Deus o tesouro que está em nós não morre não se acaba nunca lembre-se sempre disso nós somos eternos então você deve decidir onde passar a eternidade e se você chegar até a morte saiba que você estará para sempre com o Senhor então a morte física nossa aqui no mundo é a passagem para a vida eterna com Deus mas que muitas vezes nós podemos passar até por esses momentos se nós estivermos realmente fazendo a obra de Deus chegarmos até ali a beirinha da morte mas Deus nos livrará se for o seu plano e se o seu plano for o que nós morramos nós temos a vida eterna com o Senhor então a abnegação e a aflição a decepção e o sofrimento por amor a Cristo farão que a nossa vida então ministre a graça ao nosso próximo Jesus ensinou esse mesmo princípio do quebrantamento em João 12 24 e 25 então veja aí que para que os outros tenham vida muitas vezes nós temos que morrer para que as pessoas sejam alegres muitas vezes nós vamos ter que nos entristecer para que as pessoas fiquem ricas muitas vezes nós vamos ter que empobrecer para que as pessoas tenham saúde muitas vezes nós vamos ter que passar por enfermidade para que as pessoas tenham conhecimento de Deus muitas vezes nós vamos ter que passar por problemas e mais problemas perseguições e lutas e prisões e tanta coisa então quando nós morremos na verdade nós estamos gerando vida para os outros e Jesus veio do céu não para viver abundantemente na terra não para viver Obrigado.